A partir das 10 horas da noite de hoje até as 8 horas da manhã desta quinta-feira, vários bairros das zonas norte e leste aqui da capital vão ter o serviço de abastecimento de água suspenso devido a substituição das válvulas de entrada e saída na estação Ponta das Lages. A empresa Águas de Manaus informou que isso faz parte do processo de manutenção preventiva que a concessionária realiza nas suas unidades. Informou ainda que no máximo 24 horas o abastecimento vai ser normalizado. Para saber os bairros que vão ficar sem água, basta acessar o site www.aguasdemanaus.com.br. E olha lá em Parintins, a Secretaria de Saúde detectou o crescimento no número de pessoas infectadas pelo vírus HIV. Muitos desses pacientes foram diagnosticados antes do procedimento de doação de sangue. E 2018 fechou com a identificação pelo Centro de Testagem e Aconselhamento de 55 novos casos em Parintins. 19 a mais do que no ano anterior, quando o CTA identificou apenas 34 resultados positivos de HIV. Outros 11 casos foram detectados em doação de sangue. A gente teve um aumento muito grande nesses últimos anos. A maioria desses casos, é o que preocupa, está numa faixa muito jovem, de 20 a 34 anos. Então é a população jovem que está muito feliz, que está estudando, que está por aí e que aumentou muito o índice nesse sentido. Segundo a enfermeira, dos 66 casos, 11 foram diagnosticados durante a doação de sangue. Ela disse que neste primeiro mês do ano de 2019, cinco novos casos da doença já foram diagnosticados aqui em Parintins. Entre esses, um cidadão de 68 anos, dois jovens na faixa de 22 e 23 anos, e uma senhora grávida de 38 anos, residente em Boa Vista do Ramos. A Secretaria de Saúde prepara a primeira campanha preventiva de combate à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis para o período do Carnaval. No Hospital Platão Araújo, Zona Leste, aqui de Manaus, um médico cirurgião gravou um vídeo onde relata a falta de materiais hospitalares para a realização de cirurgias. O vídeo foi gravado durante uma cirurgia que precisou ser interrompida por falta de material hospitalar. O médico Luiz Cláudio resolveu registrar a situação, mostrando as péssimas condições do hospital. Estou precisando fechar o subcutante do paciente. Nós não temos bicrio apropriado para se fechar o braço. A intenção da equipe era de que o vídeo chegasse ao conhecimento das autoridades. O médico também lembra que os salários da equipe estão atrasados. Eles são vinculados a uma empresa prestadora de serviços médicos, cujo pagamento foi contingenciado pelo novo governo. O vídeo foi gravado no Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na zona leste da cidade de Manaus. Na ausência de materiais essenciais para a realização da cirurgia, a equipe médica precisou improvisar. Luiz Cláudio afirma que durante o procedimento faltou fio prolene para a reconstrução de uma artéria. O vice-governador, durante a mensagem de abertura dos trabalhos na Assembleia, reconheceu a falta de materiais e medicamentos e se comprometeu a solucionar o problema de abastecimento em seis meses. Ainda acontecerão, durante os próximos meses, situações críticas que exigirão medidas de extrema urgência. Porque o que é mais complicado aqui no estado do Amazonas é a distância que nós temos para os povos produtores. Qualquer medicamento que venha para cá, porque a grande maioria não se encontra no Amazonas, demora no mínimo 23 dias para aqui chegar. E as demandas são cavalares e são diárias. O Conselho Regional de Medicina do Amazonas informou por meio de nota que tem realizado fiscalizações no Hospital Platão Araújo e também nos demais hospitais aqui do estado. Informou ainda que relatórios têm sido encaminhados às autoridades, inclusive ao Conselho Federal de Medicina. O Jornal e Tempo termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. A gente volta a se encontrar amanhã.